Sempre é bom lembrar um caos, principalmente do meu guru famoso, que era o Cornélio Pires, Cornélio Pires, eu assisti quando era moleque, na minha terra e tal. E tem um caos que ele contava sempre, que eu gosto de lembrar, que tem um caboclo, caboclo da roça acocorado, no meio de uma roça assim, tudo seco, tudo sem nada plantado, nada ali, e eles assim olhando, na frente do ranchinho, acocorado, caboclo costuma acocorar com o queixo em riba da mão, eles falam, assim, né? E nisso passa um carro, um carro até, um carro bonito e tal, um homem da cidade. Esses caras da cidade sempre gostam de querer gozar o caipira, né? Parou e falou assim, eu vou conversar um pouquinho com esse caboclo aí, né? Ô, caboclo, bom dia. Bom dia. Me fala uma coisa, essa terra aqui dá milho? Não. Milho não dá não, senhor. Então dá o quê? Arroz? Arroz? Não, arroz não dá não. Não. Então dá o quê? Sorgo. Dá o quê? Sorgo? É, sorgo? Não conhece sorgo? Não, sorgo. Sorgo não dá não, não dá. Então dá o quê? Mandioca? Não, mandioca não dá. Mandioca não dá. Então dá café? Não, café é que não dá mesmo, café não dá. Aí o homem falou assim, mas o senhor já plantou para ver se dá? Ele falou, não, plantando não dá, claro. Esse é o Cornelio Pisa. Mas por falar em semente, em plantar e tal, nada como uma semente do samba. Com Flávio Oliveira para vocês. Obrigado. Um dia a garoa espalhou meu samba nessa terra Encheu de esperança a cultura que eu quis semear As forças do amor, da amizade se uniram na crença para o canto ecoar Nem mesmo o concreto impediu seu valor de brotar Os grandes poetas vieram para alimentar Derramaram carinho a ideia que fiz popular Minha voz pede para florescer cada verso de amor E o sambista arriscar E o peso do coro por fim vai nos abençoar Vai meu canto, vai agradecer a esperança do povo Invade a alma de quem me partilha o desejo do bem Supera essas pragas que insistem em minar o meu ouro Mostra que a semente do samba é só pra quem tem Vai meu canto, vai satisfazer a nação melodia Inspire aqueles que têm grandes sonhos a realizar Coração é quem manda na terra do amor, do desejo Você vai provar que semente do samba tem força pra enraizar Quando a vontade do sonho real vem afonar Não há olho grande ou mandinga pra me derrubar A grande fortaleza se ergue pela energia do acreditar E a onda que vem é bonança pra nos transformar Resta agora esta satisfação dividir e alegria E sorri pouco a pouco pro sonho não se acabar Com os bambas eu tenho prazer de no meu dia a dia me aprimorar Para nos quatro cantos do mundo recado em toar Vai meu canto, vai agradecer a esperança do povo Invade a alma de quem me partilha o desejo do bem Supere essas pragas que insistem em minar o meu ouro Mostra que a semente do samba é só pra quem tem Vai meu canto, vai satisfazer a nação melodia Inspire aqueles que têm grandes sonhos a realizar Coração é quem manda na terra do amor do desejo Você vai provar que semente do samba tem força pra enraizar Quando a vontade do sonho real vem afonar Não há olho grande ou mandinga pra me derrubar A grande fortaleza se ergue pela energia do acreditar E a onda que vem é bonança pra nos transformar Resta agora esta satisfação dividir a alegria E sorrir pouco a pouco pro sonho não se acabar Com os bambas eu tenho prazer de no meu dia a dia me aprimorar Para nos quatro cantos do mundo recado em toar Vai meu canto, vai agradecer a esperança do povo Invade a alma de quem me partilha o desejo do bem Supera essas tragas que insistem em minar o meu ouro Mostra que a semente do samba é só pra quem tem Vai meu canto, vai satisfazer a nação melodia Inspire aqueles que têm grandes sonhos a realizar Coração é quem manda na terra do amor Do desejo você vai provar Que semente do samba tem força pra enraizar Amor Obrigada.